Neste momento não é possível estabelecer a sua chamada Por favor, tente mais tarde Obrigada Alô Tás ocupada Tás afim de ver nascer amanhã Alô Traz a almofada Avisa alguém que só sais amanhã Alô Neste momento não é possível estabelecer a sua chamada Alô Por favor, tente mais tarde Alô Obrigada Alô Alô O meu quarto anda meio escuro, pergunto o que és iluminar Eu sei que a desculpa não conta, ou que conta que eu agir mal Mas se passás pelaquela porta, estás na toca do animal Contrai a tua mão na minha, relaxa o abdominal Voz alta Tu no meu móvel em voz alta Eu sei que o perigo é para quem salta Eu não fico onde eu não faço falta O problema é quando ela se aprimora Da maneira e do jeito que ela adora Mandou mensagem da localização, mas o meu carro sabe onde ela mora Ela foi desenhada pela mão do sol, pintada com pele cor de cenoura E sempre que mete aquilo com o meu colo, só penso o meu Deus, Nossa Senhora Voar Uma cama também pode voar Sem ti eu fico apanhado Voar Passei a noite inteira a ligar Ligar Alô Estás ocupada Estás afim de ver nascer amanhã Alô Traz a almofada Avisa alguém que só sais amanhã Alô Neste momento não é possível estabelecer a sua chamada Alô Por favor, tente mais tarde Alô Obrigada Alô Alô Futuro presidente ligou Liguei-te em privado, mas alô Mecânica embaixo de ti, posso te desmontar em cima do meu capô E às vezes experimentar o edredom Sujar a almofada com batom Meu número é privado ao contrário do drama Entre a Luciana e o diálogo Alô Alô Personal trainer diária De noite a mais ordinária Temos sessões vidiárias Alô Alô Desculpa as horas, eu sei que é tarde Sozinho então decidi ligar Teu preferido mudeste a parte Liguei pra ouvir a tua voz Mas diz se não tivesse a sós Eu sei que tenho escutas, tenho mel, tenho zon e tenho vodafone Amigos coloridos, tenho vários benefícios, nunca aprendo zon Tipo esse burro do teu ex da mucomba por fiche Estava na escola em frente a um quadro da única vez que ele viu disso Sem crer, se ofender, eu vou ter, me dizer Se ele ligar de novo eu vou lhe atender E se disser olá, eu digo lholê Alô Estás ocupada Estás afim de ver nascer amanhã Alô Traz a almofada Avisa alguém que só sais amanhã Alô Neste momento não é possível a sua defesa chamada Alô Por favor, tento mais tarde Alô Obrigada Alô 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 Alô